Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 26. E o versículo de número 36. Está escrito assim. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhes disse. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar. Aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te exalto e eu te glorifico. Eu glorifico a sua majestade porque eu sei em quem eu tenho crido. Glorifico ao seu nome mais uma vez pela existência da Igreja Batista da Lagoinha. Por ter aberto as portas para que pessoas de diversas denominações pudessem estar conosco nesta campanha de avivamento espiritual de terças-feiras. E o seu nome tem sido glorificado. Só o reino das trevas está perdendo, Pai. E eu quero, Senhor, que ele não só perca. Eu quero que venha a falência nesta noite o reino das trevas. Senhor, eu quero que o Senhor me dê graça para ministrar a palavra de hoje. Haverá muita manifestação da sua presença neste lugar e o profetismo. Eu digo, Senhor, antes de começar a pregar, duas palavras de oração. A primeira é que ao redor desta igreja, num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios cinco segundos para desaparecerem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá aqui. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora. e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos de fogo descendo sobre esta igreja. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora! Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, por gentileza. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que estão dentro e fora do templo, pessoas que, gentilmente, deixaram seus afazeres de hoje para adorarem a Jesus conosco aqui. Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, e o Senhor me deu uma palavra muito séria, muito forte. uma palavra que vai mudar a sua existência, que vai fazer você entender qual é a função que tu tens no reino de Deus. O Senhor hoje vai fazer você caminhar pelo tapete da sua revelação. E eu profetizo que antes da metade dessa mensagem, você já não vai mais estar sentado aí, vai estar voando na presença do Deus Jesus. Quem acredita em palavra profética, dê um grito de glória. Eu também creio. Então vamos começar, a mensagem. A mensagem de hoje tem um tema. Diga para o seu irmão, aperta o cinto, que vamos decolar agora. O tema dessa noite é esse, íntimos de Deus. Dá para repetir comigo? Um, dois, três. Canto de olho para o irmão da esquerda desconfiado, o da direita, olha lá atrás, o da frente, e responde para mim, você acha que o irmão que está do seu lado tem intimidade com Deus ou não? Vamos descobrir hoje aqui. O Senhor me deu um texto, que é um dos textos mais belos e mais emocionantes da Bíblia Sagrada. A entrada de Jesus dentro do Getsemane. Momentos que antecederam o seu julgamento pela mão de Pilatos, pela mão de Herodes, pela mão de Anás, Caifás, pelo julgamento das pessoas, das massas, enfim. Momentos antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus convidou os seus discípulos para subirem com ele ao monte da oração. Em um outro evangelho diz que o Senhor, tendo terminado de cantar um hino, convidou eles para subirem ao monte da oração. Em um outro evangelho diz que o Senhor convidou todos os seus discípulos para estarem com ele orando. E aqui no evangelho que nós lemos de Mateus, mas de forma detalhada, o Senhor divide a sua oração em dois tempos. Primeiro ele leva todos os seus discípulos ao monte. Ele leva os doze. Ou melhor, a história diz que foram apenas onze. Um dos doze nesse dia arrumou uma fazer. Deve ter dito a Jesus, Senhor eu tenho que pagar uma duplicata no centro da cidade, e sou tesoureiro do grupo, não dá para ir. E por isso ele não foi Judas, ele tinha outra coisa a fazer. Os onze subiram com Jesus ao monte. Mas aqui no evangelho de Mateus, o Senhor diz que convidando todos eles, ele deixou oito deles parados em um canto. E diz, Ficai aqui, porque eu vou mais a frente orar. E indo orar mais a frente, ele levou consigo três homens. Pedro, Tiago e João. Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aqui começa a mensagem desta noite. Poderia o Filho de Deus fazer acepção entre os seus servos? Sim ou não? Jesus fazia acepção entre aqueles que o seguiam? Tinha uma escala? Tinha uma hierarquia? Alguém era melhor do que alguém? Ele amava mais alguns do que a outros? Vamos tentar hoje discernir isso dentro desta igreja, para podermos entender porque é que Jesus levanta homens e mulheres com uma unção diferenciada. Porque é que nem todo mundo é igual a todo mundo. O Senhor não faz acepção quando se trata de salvar o ser humano. Para salvar o homem, Ele libera o seu grande amor. Ele salva incondicionalmente o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o negro, o branco, o asiático, o avermelhado. Jesus é salvador de toda a humanidade. Para salvar, Ele não faz acepção. Mas para usar no seu reino, para liberar uma unção especial, para dar um ministério de impacto, aí o Senhor vasculha a alma do ser humano e encontra algumas coisas que nos outros Ele não conseguiu encontrar. Deus hoje vai mostrar porque é que você é perseguido, porque é que você não consegue alcançar os seus sonhos, porque é que você já está crescendo, porque é que uns são quentes, outros são congelados. Vamos descobrir hoje aqui tudo, é uma questão de intimidade com Jesus de Nazaré. Amém? Vale mais um glória a Deus aí? Mas antes de entrar no contexto, no texto da mensagem, Pastor Márcio, eu queria aqui falar com a inteligência dos mineiros, porque mineiro é muito inteligente. Tentar aqui hoje descobrir o que é que os homens viam em Jesus para segui-lo. Imagine você que convencer um americano é muito difícil, porque ele é muito patriota. O reino da América do Norte é cercado e ladeado por muitos heróis. Toda nação que tem história e tem heróis, muito dificilmente eles vão se curvar diante de alguém. Raramente você verá um inglês se curvar diante de outra nação, porque eles são uma nação antiga, são carregados de heróis. Se partimos para outro lado do mundo, você vai ver que é muito fácil influenciar um africano, porque é um continente que, infelizmente, tem muito poucos heróis. O brasileiro está quase na mesma escala. O brasileiro não tem heróis. A nossa nação não tem heróis. Por isso sofremos a influência do mundo inteiro. E eu não estou mentindo. Pergunte ao seu filho que estuda o nome de pelo menos cinco heróis brasileiros. Os neurônios dele vão começar a derreter e no máximo ele vai conseguir falar três. Tiradentes, Marechal Cândido Rondon e Zumbi do Quilombo de Palmares. Mas, passou disso, raramente vamos lembrar de algum herói. Eu sei que você vai dizer, pastor, somos uma nação nova, temos apenas 500 anos. Eu sei disso. Mas o problema não está nisso. O problema está no nosso passado. Todo ser humano precisa se espelhar em um herói. Todo ser humano que cresce precisa ter diante dele uma imagem a ser seguida. Não uma imagem de escultura. Não um Deus, ou um semideus, ou um pseudo-Deus. Mas, alguém que possa representar para ele algo que ele possa desejar ser no amanhã. Os nossos filhos acabam se espelhando em nós que somos pais. Os seus filhos e os meus filhos, às vezes, acabam se espelhando em heróis que ele acaba assistindo na TV. E isto aqui vale uma história muito abençoada. Quando eu era pequenino lá na... Pequenino é ótimo essa, né? Não cresci muito. Mas eu morava na Vila Tatu, lá da minha cidadezinha. E a gente era muito pobre. Pobre de marrer, marrer, marrer. Era tão pobre que a gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente criava os nossos brinquedos. E no fundo da minha casa tinha uma goiabeira. Quem conhece goiabeira? Aqui, deixa eu ver. Todo mundo é da roça. Igual a mim. Goiabeira. Quem conhece goiabeira? Aqui, deixa eu ver. Todo mundo é da roça. Igual a mim. Pois bem. Tínhamos uma goiabeira no fundo da nossa casa. E eu tinha dois amigos particulares. O Tom e o Jerry. Nada disso. Tom é porque a mãe dele colocou o nome dele de Everton. E Jerry porque a mãe era apaixonada por um cantor da jovem, média, velha, guarda. Jerry sabe tudo, hein, crente? Glória a Deus. Esse aí. E aí íamos nós três. Eu, o Tom e o Jerry. E a gente ficava debaixo daquela goiabeira criando... Situações. Inventando brincadeiras. E você sabe que mente de criança é fértil. E um dia, um dos três, besta. Só besta pra ter uma ideia dessa. Em cima da goiabeira, dissemos assim, vamos brincar hoje de liga da justiça. E um dos três, disseram assim, hoje nós vamos brincar de liga da justiça. Cada um escolhe um herói. E aí, falamos, e aí o que que nós... Em cima da goiabeira, alguém disse, olha, isso aqui agora é uma espaçonave dos super amigos. E de repente, um fez um barulhinho. E arrancou uma folha da goiabeira, dissemos, recebemos agora uma mensagem lá do Pentágono. Ó, a cabeça de criança. E disse, aqui está escrito que o sol está se apagando. E só os super amigos podem voltar a fazer o sol aquecer de novo. E de repente, olhamos um para os outros e disse assim, então vamos nós. Acionamos a espaçonave, pastor Márcio. Começaram a chacoalhar ela, o motor pegando. E um em cada galho daquela goiabeira, e o tom era muito levado. O tom começou a chacoalhar, dissemos, estamos sendo atingidos por uma chuva de meteoros. Daqui a pouco o jardim, vamos desviar daquele buraco negro. Quase caí lá de cima. De repente, um dos três, gritou e disse, estamos com problema. Estamos perto do sol demais. A carcaça da aeronave não está aguentando. Estamos derretendo. Pense num dia de alegria. Eu fiquei em penas, em cima daquela goiabeira. Eu estufei o peito, mochei a barriga. Levantei as duas mãos para cima e disse, para o alto. E avante. E pulei. Você ri porque não foi você que quebrou os dois braços, né? Essa munheca é torta até hoje, derivada daquele tombo. Mas foi a semana mais alegre da minha vida. Na rua inteira ficaram sabendo que eu era o super homem. Eu andava com os braços e dizendo, super homem, obrigado por ter salvado a terra. Eu fiquei muito feliz. Eu contei essa história apenas para você entender que todo mundo precisa de um herói. Todas as nações têm os seus heróis. Convencer uma nação que tem um herói é muito difícil. Agora, convencer uma nação que não tem herói nenhum é muito fácil. Convencer um judeu. É impossível. A não ser que Deus esteja no negócio. Pergunte para mim por quê? Por quê? Porque na veia deles corre o sangue não de um, não de dois. Mas de um sem número de heróis. Detalhe, não heróis fictícios. Não alter ego de homens que tiveram a infância podre, aprisionados pela psicologia infantil. Pela falta da presença do pai que criaram super homens, que criaram batmans. Não. Eles tiveram heróis de verdade. E nós temos um livro que atesta a existência desses heróis. Está aqui na Bíblia. Imagine você sendo um judeu. A infância do judeu começa... O primeiro catecismo dele é o da fé. Antes de aprender a ler e escrever, ele aprende a história do Deus de Israel. Imagine você sendo criança, sentado na beira da cama com seu pai, antes de dormir e falar... Papai, me conte uma história dos nossos heróis. E o pai olhar para você e dizer assim... Filho, você não é comum. Pegar no seu braço e dizer... Aqui na sua veia, corre o sangue de homens que fizeram o céu tremer. Que fizeram o mar se abrir. Que fizeram a terra assaltar. Que fizeram mortos saírem de dentro das suas tumbas. Todo garoto judeu crescia com seus olhos brilhantes. Por que é que você acha que todo judeu se dá bem em tudo que faz? Porque eles sabem no que eles creem. Eles têm lastro. Eles sabem que nasceram para a vitória e ponto final. Eu não conheço um judeu pobre. Se você conhecer algum, me apresente ele. Só todo judeu é inteligente. Eles estão sempre na frente de tudo. Por que? Porque eles têm heróis a serem seguidos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não são só eles que são inteligentes. Não são só eles que são abençoados. Eu tenho aqui hoje o novo judaísmo santo. Eu tenho aqui o novo Israel. Se eles têm um milhão de heróis, nós não precisamos de um milhão. Temos apenas um. Ele é maior do que todos os outros juntos. Ele coloca todos os outros no seu bolso. Ele é tão grande que os pés dele estão dentro da Batista da Lagoinha hoje. E o seu rosto está diante dos anjos que cantam. Santo! Santo é o Senhor dos exércitos! Quando Jesus veio à terra, esses judeus esperavam um herói. Só que não podia ser qualquer um. Tinha que ser um herói maior do que Moisés. Tinha que ser um herói maior do que Jeremias. Maior do que Ezequiel. Maior do que Elias. E achar um herói maior do que esse povo não era fácil. Os discípulos que Jesus escolheu, todos eles eram especiais. Diga para o seu irmão aí do seu lado. Eram especiais. O Senhor não chama ninguém que está simplesmente pensando em viver uma vida a lá vão ter. O Senhor só chama gente de propósito. Gente inconformada com a vida que tem. É por isso que quando o cidadão começa a procurar, ele acaba encontrando. É por isso. Todos os que Jesus escolheram eram especiais. Mas todos eles buscavam um herói. E convencer esses homens não era nada fácil. Eu fico imaginando qual a arma, qual o poder tinha Jesus para convencer os discípulos. Eu sei que alguns podem levantar a mão e dizer, Pastor, mas eram homens pescadores, eram gente inculta, incauta. Nem todos. Eu estudei a base da psicologia, a vida dos doze discípulos. Dos doze, Jesus tinha dois, que além de serem inteligentes, universitários, eram visionários. Levi era um deles. E o outro era Judas ou Iscariotes. Judas não era ignorante. Se traçassemos os perfis psicológicos dos doze discípulos hoje aqui, e se Jesus tivesse uma empresa e fosse escolher entre os doze e um para trabalhar, só um passaria no crivo da psicologia. Judas Iscariotes. Ele era pleno de conhecimento. Ele não trocava a mão pelos pés, não atravessava o carro na frente dos bois, não falava, não dava bom dia a cavalo, como se diz lá no nosso interior. Ele era inteligente. Ele vinha de uma região chamada Cariotes. A região de Cariotes era a região onde nasciam as cabeças pensantes dos judeus. Nasciam ali o povo inteligente, aqueles que não aceitavam o julgo de Roma. Haja visto que Barrabás era da mesma região de Judas, sabia disso? Aquele Barrabás apresentado nos filmes de Mel Gibson, não é o verdadeiro Barrabás. Ele não era um assassino truculento, maluco, como apresentam os filmes. Ele era um terrorista. Ele era alguém que foi preso. Roma, lembre-se bem, em Roma só prendiam pessoas que lutavam contra César. E o que é que um judeu vai fazer contra César, se não dizer que César não era o rei? Eles queriam a liberdade dos judeus, está entendendo? Judas era um desses. Era um visionário. Quando ele ouviu a pregação de Jesus, quando ele ouviu a mensagem de Jesus, ele foi simplesmente imantado pelo mestre. A unção que havia em Jesus atraiu Judas, porque Judas disse, esse aí é o herói que a gente estava esperando. É o verdadeiro. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, ah pastor, Judas foi um traidor. A gente só se lembra dos últimos momentos dele. Mas Judas não foi traidor sempre. Judas se decepcionou com Jesus momentos antes de Jesus ir, de Jesus ser condenado a tudo que aconteceu. Judas se decepcionou com Jesus, como eu e você acabamos nos decepcionando no meio da caminhada. Somente naquele dia em que Jesus estava partindo o pão, quando ele disse, a minha hora é chegada. Judas desconfiou e descobriu que de fato, ele não era o Messias que ele esperava. Porque ele esperava alguém que fosse libertar Israel da mão dos judeus. E Jesus estava se despedindo deles e ele disse, estou morrendo. O meu reino não é dessa terra, é de outra terra. A inteligência de Judas pegou ele no final da história. Eu fico imaginando como foi que Jesus atraiu Levi. Bom, Levi a Bíblia conta como. Você pode tentar imaginar comigo. Entra comigo dentro de uma cidade. Imagine 200 cobradores de impostos. Quantos cobradores eu disse? Sim. Era esse grupo de qual Mateus se transformava. Levi chamado Mateus pertencia. 200 cobradores de impostos. Todos autorizados por Roma. Para ser um cobrador de impostos de Roma, você tinha que ter cursado economia na faculdade de Jerusalém. Ele era graduado. Por isso, trabalhava com o aval de Roma. Eles se reuniam. Eles faziam uma espécie de arrastão financeira pelas cidades. Escolhiam uma cidade maior e todas as cidades circunvizinhas vinham pagar o tributo ali. Por isso, precisavam de 200 cobradores. Cercavam uma rua, colocavam mesas, 100 mesas de um lado, 100 mesas de outro e o povo vinha pagar. Eu quero que você imagine Jesus com alguns discípulos entrando ali para escolher Mateus. Imagine, universitário, formado em economia, carteira assinada por César. Tinha tudo, os seus dividendos, tinha dinheiro, tinha condição de sobreviver. Tinha as duas cidadanias, porque trabalhando para Roma, conquistou a cidadania romana. Era judeu de coração. Era um homem pleno, sábio. Quem conquista o homem desse? Quem engana o homem desse? Lá vem Jesus. Imagine 200 cobradores de impostos judeus. De barba, usando uniforme e o que pá na cabeça. 200 homens de barba, você vai achar que você está olhando para um espelho, porque todo mundo parece com todo mundo. E Jesus está vindo com os discípulos, imagina, vamos pagar ali, aquela fila ali também. Menor Jesus, não, não é ali que eu vou pagar, tem outra aqui, eu vou escolher uma outra mesa. Senhor, mas é tudo igual, a barba é igual, a roupa é igual, o que pá é igual. Eu imagino Jesus dizendo, mas o coração não é igual. Tem um aqui que é diferente. Eu imagino Jesus pagando tributo para aquele cobrador de impostos chamado Levi, ele devolvendo o troco, dando o recibo. E quando Jesus termina, Jesus pega o troco, olha para ele e diz assim, Levi, segue-me. E Jesus sai, imagina, ele fala, calma aí moço, o senhor me chamou do que? Levi? O senhor não tem um crachá? Eu não moro nessa região? Como é que o senhor sabe o meu nome? Eu imagino Jesus dando um sorrisinho assim, seu nome? E eu te conheço antes de você nascer. Eu sei o seu passado. Faço parte do seu presente. E se me seguir, eu mudo o seu futuro. Ei! Jesus está indo embora, ele evita aqui. A carteira assinada. Uma profissão bem feita. Família. O que tinha Jesus para atrair esse camarada? Ele não era comum. Ele só atraía gente especial. É por isso que quando eu prego dentro de uma igreja de comunhão, eu fico alegre. Porque eu prego para nada. Eu não estou pregando para o resto. Estou pregando para aquilo que há de melhor. Está entendendo? Eu provo para você que você é melhor. Quando Jesus quer revelar alguma coisa muito séria, muito importante. Quando ele quer revelar o futuro para alguém nessa cidade. Ele não procura a casa dos mais ricos, os grandes magistrados, os grandes políticos. Só se for cheio do Espírito Santo. Jesus prefere subir o morro. Prefere entrar na favela. Prefere ir lá na casa do BNH. Ele prefere olhar para você com dois dentes na boca. Um para doer, o outro para abrir garrafa. Mas quando ele fala, filho, você diz, fala Senhor. Porque o teu servo... Mão direita para cima. Então bate no peito até fazer barulho. Olha para o irmãozinho do celular, mas olha de cima para baixo agora. Diga para ele, Senhor. Eu não sei você. Mas eu sou especial. Diga especial com E maiúsculo. Não fui eu quem escolhi ele. Foi ele quem me escolheu. Só quem tem certeza disso, jogue a mão para cima. Convencer um judeu não era nada fácil. Imagine você, temos doze discípulos. Escolha um para você ser ele agora. Encarne um agora, no bom sentido da palavra. Escolha um discípulo para ser. Ninguém que ajuda-se. Olha que eu expliquei a história dele, contei, nem assim. O cargo de João já não cabe mais. De Pedro também não. Todo mundo quer ser Pedro e João. Imagine você, na pele de Tomé. Criancinha no berço ou na cama. Tomé, vai dormir. Papai, conta uma história dos nossos heróis. Vou contar só uma. Se deita aí, Tomé. Pois não, pai. Ó, pai, mas tem que ser uma história para eu acreditar. O senhor sabe que eu não acredito em qualquer coisa. Tomé. Nas suas veias corre o sangue de profetas. Na sua veia corre o sangue de um homem que tinha tanto poder. Que ele andava com uma capa nas costas dele. Um dia ele encontrou um grupo de lenhadores trabalhando e um lenhador chorando. Ele disse, por que você chora, lenhador? Porque o meu machado caiu na água, que não era nem meu. Era do meu amigo que me emprestou. Minha família está passando fome. Além de não ter dinheiro para levar comida, eu não tenho como pagar o machado. Tomé, o seu herói, seu ancestral, pegou essa capa, rodou ela para cima e deu um grito. Onde está o Deus de um outro herói? Onde está o Deus de Elias? Ele disse, moço, onde foi que o machado caiu? O senhor vai entrar dentro da água? O senhor sabe nadar? É claro que não. O senhor sabe respirar dentro da água? Não. Não pergunta, me diga onde é que está o machado. Está ali, senhor. Machado! Flutua. Os outros lenhadores param. O pai contando a história, enfeitando. Filho, os outros lenhadores pararam e começaram a rir. É louco esse cidadão? Ele não conhece a lei da gravidade? A lei da gravidade estabelecida pelo cosmos diz que tudo que é pesado fica embaixo. O ferro é mais pesado na sua anatomia do que a água. Ferro não flutua. Filho, o profeta só deu uma olhadinha para dizer assim, o meu Deus criou a gravidade. E o machado que era de ferro, ou não sei se virou isopor, plástico ou papel, flutuou em cima da água. O rapaz entregou o machado na mão dele e o nome do Deus de Israel foi glorificado. Imagine você sendo André. André tinha um coração amoroso. Se entregava fácil. Papai, me conta uma história, mas eu quero uma história diferente. Eu quero uma história para o coração. Filho, vou te contar uma. Israel não teve só heróis. Israel teve heroínas. Cadê as mulheres? Não vão dar um grito não? Como é que é, papai? Heroínas? Mas as mulheres na nossa sociedade, na nossa fé, não tem muito valor. De fato, filho, mas teve vezes que elas foram decisivas na história de Deus. Teve uma filha que virou heroína com quase 90 anos. O nome dela era Débora. Ela estava em cima das palmeiras. E o herói da época fracassou, ficou frouxo. Não tinha coragem de descer para possuir os vales. E o senhor disse assim, Débora, chama o herói da época e dá-lhe o couro, Débora. E Débora chamou ele, lá vem o herói todo, bam, 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 filho. Chega ele, Barak, olha o nome dele. O homem do trovão. Barak, o homem do trovão. Eu disse, Débora, você me chamou aqui, velhinha, para me dar vovozinha. A senhora vai me dar um bolinho de fubá? Não. Um cachecol? Não. A senhora me chamou aqui para dizer que a senhora queria ter um filho como eu? Não. Para que a senhora me chamou aqui? Para te chamar de covarde, calça curta e frouxo. O senhor mandou você possuir a terra e você está comendo de 900 carrinhos de ferro lá embaixo. Mas, Débora, são 900 carrinhos de ferro. O seu Deus pode transformar ferro em sucata, Barak. Lá está André. E aí, pai? E aí que Barak, filho, nosso herói. Saiu correndo. Ficou atordoado, porque a mulher falou na unção. Quando ele estava no meio do caminho, ele parou e voltou. Débora, o que foi? Desce comigo. Mas eu não consigo pegar a espada, levantar. Não consigo brigar. Eu tenho 90 anos. Você não precisa pegar a espada. Só a sua presença. A sua fé. A sua arma não está no exterior. Está aqui dentro. Se você vier comigo, eu desço para aquela batalha. E a vitória ser a nossa. Pense você ser um deles. Que cresceu ouvindo histórias de que viria um homem que não seria só um homem. Maior que Moisés. Maior que Elias. E chegou esse homem. Ele chegou de mansinho como chega o mineiro. Comendo pelas beiradas. Quietinho. Não é assim? Bem do jeitinho de vocês. Como quem não quer nada. Foi se aproximando. Revelou o nome de um aqui. Falou sobre uma pesca ali. Deu outra profissão a outro. Diz assim. Se você me seguiu, eu te dou outro tipo de profissão. Estava todo mundo angustiado. Ninguém suportava mais o jugo de Roma. A religião judaica estava falida. Era uma religião só de palavras perdidas. Faltava essência de vida. Os sacerdotes tinham dois pesos e duas medidas. Se fosse um rico aristocrata judeu que levasse doze juntas de bois de oferta. Ele era ovacionado. Era aplaudido. Era amado. Se fosse uma viúva com uma flor de farinha na palma da mão. Ela era simplesmente humilhada e rejeitada. E de repente aparece ele. E ele começa a caminhar. E todos eles saem com ele. Todos desconfiados. Com o pé atrás. Porque ele ainda não tinha se revelado. Aí Jesus começa a se revelar. Vem comigo. Vem para uma das histórias mais lindas que você já ouviu. Jesus diz assim. Gente. Vamos iniciar o nosso ministério. Eu quero uma cruzada. Uma grande cruzada. Anuncie na cidade que coisas extraordinárias vão acontecer. Diga que há profeta em Israel agora. Mas senhor. Mas vai acontecer. Fale. Que vai acontecer. Onde vai ser a cruzada? No pé daquele monte. Eu vou pregar um sermão. Esparrame o nome do sermão. É um sermão da montanha. Esparrame ele. Daqui a pouco vem a multidão. Cinco mil homens. Fora mulheres e crianças. Quinze mil pessoas. E Jesus se empolga. Pregador. Parecendo para tomar. Agarra o microfone. Não solta mais. E ele começa a pregar. Dez minutos. Quinze. Uma hora. Duas. Seis horas. A mensagem de Jesus era uma mensagem de espada. Cumprida. Mas não era chata. Cortava mesmo. E ele pregando. 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 No meio da multidão. Glória a Deus pastor. Não. Língua estranha. Não. Um barulho estranho. Pergunte que barulho. Barulho. Quinze mil estômagos roncando de fome. Os discípulos se riam e dizem assim. Gente o negócio está ficando feio. Alguém pede uma palavra. Senhor. Para o sermão um minutinho. Jesus fala. O que está acontecendo Senhor? Está na hora de mandar esse povo embora. Por quê? Porque Senhor. Já é tarde. Eles estão te ouvindo o dia inteiro. Não tem comida. E Jesus olha para eles assim. Dê vocês de comer. Pedro. Judas. O que foi? O mestre está mandando dar de comer para a multidão. Senhor. Ninguém dizimou esse mês. Ninguém ofertou. O dinheiro que tem não dá para comprar comida nem para a gente. Como é que nós vamos alimentar? Quinze mil pessoas. Jesus. Se vira. Senhor. Não tem jeito. Aí Jesus. Então agora vocês vão começar a me conhecer. Mande a multidão se assentar. Se assenta em grupos de cinquenta. Grite no meio da multidão. Quem é que tem comida aí? Tomé diz. Senhor. Uma hora dessa. Ninguém tem mais comida não. Pergunte. Não custa perguntar. E os discípulos. Alguém tem comida? Alguém tem alguma coisa de comer? E de repente lá no meio da multidão levanta um rapazinho. A Bíblia diz que era um rapazinho. E ele diz assim. Olha eu tenho. Cinco pães e dois. Peixinhos. Não. Não. Faz igual. Fala igual. Está na Bíblia. Faz biquinho e tudo. Cinco pães e dois. Peixinhos. Que lindinho. Por que que você acha que a Bíblia diz cinco pães e dois peixinhos? Rapaz. Na linguagem dos judeus. Rapazinho. Era uma criança de dez. Onze. Doze anos de idade. O que aquele garoto tinha. Era uma lancheirinha. A mãe saiu para ouvir Jesus pregar. E levou a criança junto. E fez uma lancheirinha para ele. E criança. Encontra outra criança. Ficam brincando. O menino não estava prestando atenção na mensagem. Estava brincando com as outras crianças. De repente se aproxima da mãe. E esqueceu de comer. Você sabe como é que é criança levada. Brinca. Brinca. Esquece até de comer. E de repente. Quando alguém pergunta. Alguém tem comida. Levanta a mãozinha do garoto. Eu tenho senhor. Eu não sei quem foi. Se foi Pedro. Se foi Tiago. Eu sei. O que você tem aí garoto? Cinco pães e dois peixinhos. Deixa eu ver. Bom. É de comer. Senhor. Vale. Consegui. O que? Cinco pães e dois peixinhos. Traga aqui. Então o problema está resolvido. Senhor. O que foi? Os cinco pães que eu falei. Eu tenho que explicar. O que foi? Não é pão bengala. Era lanche de criança. Concorda comigo ou não? Diga para o seu irmão. Era cinco pãezinhos assim. E dois peixinhos. Ei. É peixinhos. Não é dourado. Era lambari. Sério. Aí Jesus pega e diz assim. Gente. Vamos agora. Vamos começar o processo do milagre. Mi. O que senhor? Milagre. Vocês entraram na escola de milagres. Se aproximem aqui. Vejam como é que funciona. Eu imagino dois conversando. Gente. Alguém já acha um lugar para a gente sair correndo? Veja. Veja a melhor maneira da gente escapar. Já cerca. Veja se alguém arrume um burro. Um jumento. Um cavalo. Um negócio. Porque vai virar tumulto isso aqui. E Jesus empolgado pega os pães, os peixinhos. Afaga a cabeça do garoto. Pega o primeiro peixe e divide em dois. Tuque. A senhora aqui da frente. Para a senhora um pedacinho. A senhora para o outro. Alguém aqui do lado de Jesus. Cuxixiando. Senhor. Falta cinco pães e um peixinho. Ele pega o peixinho e reparte esse pedaço para o senhor. Senhor. Cinco pães. Jesus pega a primeira pisraguinha, seven pães e parte no meio. Um pedacinho para a senhora. Um pedacinho para a senhora. Senhor. Quatro pães. Sinal de alerta. Arrume o caminho. Nós temos que fugir daqui. Mais um, senhor. Três pães. Mais um, senhor. Dois. Mais um, senhor. O que foi? Desespero. Só tem um. Jesus fala. Eu imagino Jesus falando. Era aqui que eu queria chegar. Era aqui que eu queria chegar. Eu quero os doze aqui do meu lado. Jesus parte o pão. Diz Pedro, esse primeiro é seu. Pedro pega o pão. E quando ele está todo mundo olhando para esse pão. Quando eles tiram o olhar desse e olham para esse, esse está inteiro ainda. O que que aconteceu? Agora ninguém mais olha. Pô, todo mundo está olhando para a mão dele. Ele diz, pai, eu te dou graças, pai. Jesus fala, Tiago, esse é seu. Tiago está até errando a mão porque está olhando para cá. Enquanto essa mão de Jesus vai para lá, essa aqui o pão faz assim. Está todo mundo arrepiado. Ele repartiu o pão. E agora tem treze pedaços de pães. Quantos pães? Doze na mão dos discípulos e um na mão dele. Milagre. E agora? Jesus olha para ele e diz assim, gente, me ajuda. Me ajudar o que, senhor? Vamos fazer milagre. Mas o senhor já não sabe não. Ei, vocês não precisam saber. Vocês estão perto de mim. Eu ensino. É assim, ó. Pega o pão, faz assim, ó. Graças te dou. Graças te dou. Pedro. Cresceu aqui. Cresceu aqui. Tiago, cresceu aqui também. Cresceu aqui. Cresceu aqui. A parte mais bonita vem agora. Agora, desaperta o cinto que você vai quebrar tudo agora. A minha Bíblia diz que sobrou quanto cesto? Pergunta para o seu irmão, por quê? Por quê? Depois que eles alimentaram todo mundo, cada um arrumou um cesto e ficaram brincando de fazer milagre. Quando acabou o cesto, aí parou. Ah, não tem mais cesto para encher. Aí parou o pão. Cada um pega um cesto, vai Jesus na frente, dando uma risadinha por dentro. E atrás vem os doze. Cada um com cesto. Que homem é esse? Gente, está aqui. Doze cesto. Ai, Jesus. Eu profetizo na autoridade do mestre. Que a unção de fazer milagres que ele liberou sobre aqueles discípulos. Vem sobre a minha geração. Agora. Você descobriu desde a primeira vez que eu preguei aqui. Eu não sou um grande pregador. Eu sou um bom contador de histórias. Foi todo mundo dormir. Jesus dormindo num quarto separado. E no outro quarto os doze. Entre lá dentro agora. Imagina a conversa dos doze. Judas e Mateus, os estudados. Gente, calma aí. Tem que ter uma explicação. Não, tem que ter uma explicação. Será que foi fermento? O que será que foi? Imagina o Pedro dizendo. Larga a mão de ser besta. Seis dois, rapaz. O homem é o homem. É o cara. Ele é o cara. A gente estava esperando ele. Não, eu só acredito se acontecer mais algumas coisas aí. Jesus está do outro lado. Do lado divino dele. Escutando tudo o que eles estão falando ali dentro. Jesus diz. Espere amanhã. Espere amanhã. Acorda de manhãzinha. E aí, estão preparados para quê? Vamos para a escola de milagres. Bora. Bora, senhor. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos atravessar o mar porque eu quero ir do outro lado. Mas, senhor, é longe. Não interessa. Eu sou o chefe. Eu mando. Vem. Todo mundo. Eles entram dentro do barquinho. Judas está lá. Irado. Dando as últimas moedinhas pagando a embarcação do táxi. O que ele vai fazer do outro lado? Tem tanta gente para ser ganha aqui. Ele entra e Jesus diz assim. Gente, olha. A caminhada foi difícil. Eu passei a noite chorando. Eu vou ficar aqui na popa do barco dormindo um pouquinho. Ok? Quando chegar do outro lado, vocês me acordem. Eu imagino Jesus arrumando um travesseiro. Dormindo e dando um morrinho de dar risada por dentro. Porque como homem, ele só sabia o ali. Mas o Deus que estava dentro dele. O Cristo que enchia aquele Jesus. Sabia tudo. Então ele já sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco. Levanta uma tempestade. E vento. E água. E sopro. E grito. E desespero. Doze discípulos cada um com um balde. Tirando água lá de dentro. Gente, está na hora de acordar. Ele está. Não, rapaz. Já está passando. Está nada. Está fechando o tempo. Daqui a pouco. Gente, não dá mais. Temos que chamar ele. Mas chamava. O que ele vai poder fazer? Pelo menos ele morre com a gente. Senhor. 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 Eu nem acredito que ele estava dormindo. Acho que ele estava só. Igual o mineiro. Com o olho aberto e todo fechado. O que foi? O que foi? Senhor. Uma tempestade. Uma tempestade. Cadê? Aí, senhor. Isso é tempestade? Isso é uma brisa. Não, senhor. A água. Parecendo um copinho. Senhor. Ajuda a gente. Claro que eu ajudo. Lá vem Petócio. O que? Um balde. Para quê? Preciso ajudar a gente. Tira água daqui. Eu lá preciso de balde, rapaz. Dá licença. Vocês não me conhecem ainda. Jesus sai da polpa e vai lá para a proa do barco. Ele está na proa do barco. Eles estão de corte. Ele ri, mas que se matava. Vai ter um ataque cardíaco neles agora. Todo mundo lá. Um agarrado no outro. Ah, e agora? Confessando todos os pecados. Jesus levanta as duas mãos para o céu. E ele grita. Ele ordena. Ele dá uma palavra de ordem. A água e o vento. Eu estudei um pouquinho nessa minha vida. Estudei física, química. Conheço um pouco de biologia. Estudei astronomia. Eu sou forçado para estudar as coisas. Eu já ouvi falar de braço do mar. Mas ouvi falar que mar tem ouvido. Ouvi falar que vento escuta. Foi a primeira vez. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Parou tudo. Ele vira para trás. Posso dormir agora, senhores? Homens de pouca fé. Lá vai ele. Se ajeita no travesseiro. E os doze estão lá. Que homem é esse? Que até o vento e o mar. Obedece! É que o mar e o vento não estavam autorizados a falar. Porque se o senhor dissesse. Fala para eles quem eu sou. O mar e o vento gritariam. Ele é aquele que sustenta o universo na palma da sua mão. E que pela força do seu poder, cuida de todas as coisas. Ele é Deus em cima e Deus embaixo. Antes dele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. Ele é Deus! Pastor Marcio, eles até esqueceram o que foi fazer do outro lado o mar. Eu estou na introdução da mensagem. Daqui a pouco eu chego na mensagem. Como vem cá. Jesus está dormindo num quarto, os outros num canto. E ele dizia, nem agora gente, dá para acreditar nele? Tomé. Está melhorando. Ou Tomé. Não, pode ter sido um vento contrário que soprou. Uma nuvem quente que se esvaziou da nuvem fria. Jesus do outro lado dizia, amanhã eu me revelo. Acordo, tomo um café da manhã. Senhor, onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos por aí. O que nós vamos fazer? Escola de milagres. Hoje eu vou fazer uma coisa com vocês que vocês nunca viram. E vocês vão aprender hoje parte do meu caráter. Vocês vão encontrar hoje um dos grandes inimigos da humanidade. E vocês vão ver o que é que eu sou capaz de fazer com ele. Vamos. E Jesus chama todo mundo para cantar um hino. Um hino da Batista da Lagoinha ainda. Está todo mundo cantando. Quando chegam numa grande avenida, lá de uma grande cidade. Eles viram a esquina, vem a caravana da vida cantando. Se depara com a caravana da morte. A caravana da morte vem trazendo um féretro dentro de um esquife. A caravana da morte só tem tristeza. Uma mulher chorando lá do caixão. E um sacerdote miserável. Que fazia o enterro dos filhos das judias viúvas. Caminhava dez metros longe do caixão. Sabia disso? Aprenda. Quantos metros do sacerdote andava longe do caixão? Pergunta para mim. Por que, pastor? Por que? Porque o sacerdote era muito puro. E santo. Não tocava em coisa morta. Queria acelerar o processo do enterro do defunto. Não se preocupava com o coração da pessoa que ficou. Quando Jesus entra, ele entra na frente do cortejo fúnebre. Ele olha para trás, não tem mais ninguém. Todo mundo saiu de perto. Porque a lei é universal, mundial. Todo mundo sabe que quando um cortejo fúnebre está andando, todos tem que abrir espaço para passar. Respeito, não por quem foi, mas por quem ficou. Está ficando sozinho. Jesus não sai da frente. Volta todo mundo aqui, Senhor. Mas vamos ser presos. Ninguém é preso perto de mim. Volte. Vou ensinar vocês hoje o que é que eu faço com a morte. Quando eu encontro ela. Só vou dar um recadinho para você. Você já se perguntou por que é que na crucificação Jesus morreu primeiro do que os outros dois? O crucificado era tratado de maneira igual. Os três sofreram a mesma coisa. Apanharam do mesmo jeito. Foram chicoteados do mesmo jeito. Foram preparados para morrerem na cruz. Por que é que Jesus morreu primeiro do que os dois? Porque ele era mais fraco. Porque ele carregava o peso de toda a humanidade? Não. Eu orei. E a resposta que veio aqui, eu acreditei em si. Jesus morreu antes dos dois? Porque se os dois morressem primeiro do que ele, era morrer e ressuscitar. Nunca, pastor Márcio, a morte cruzou o caminho de Jesus e ficou lá dando risada. Todo morto que cruzou o caminho dele ressuscitou. Todo. Eu disse que todo morto que cruzou o caminho dele ressuscitou. Então, para não ter que ficar ressuscitando de fundo. Porque perto de ninguém fica morrendo e diz assim, vou eu primeiro. Voltando a uma história. Quando Jesus para e olha para aquela mulher, ele não se comoveu com o rapaz. Ele se comoveu com a mãe do rapaz. Quando Jesus olhou para ela, o lado divino dele vasculhou a mente dela. Porque Jesus veio à terra para isso. Para entender o ser humano. Foi isso que Deus veio fazer em carne. Porque Deus, da primeira a quinta dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Veio na nuvem, na graça, no fogo, na glória. E não pôde absorver o sentimento da humanidade. Deus não conseguiu compreender porque o homem não conseguia respeitá-lo. Aí Jesus veio e se desfez da sua forma divina. E veio ser um como nós. Para entender o que é frio, o que é calor, o que é dor, o que é abandono, o que é sofrimento, o que é choro. E agora Jesus estava diante de uma experiência única. Ele queria entender porque é que as pessoas choravam quando o morto ia embora. Aí o lado divino dele entra na mente da mulher e vasculha a memória dela. E ele entende porque ela chora. Por isso que ele chorou com ela. Você nunca se perguntou porque Jesus chorou com ela? Foi só por causa disso. Quando ele foi na memória dela, sabe o que ele viu? Ele viu aquela mulher com oito dias de bebê nascido, com as suas entranhas ainda dilaceradas, sorridente. Com dores, mas sorrindo. Indo com o marido, com uma pombinha, um pouquinho de flor de farinha, entrando dentro do templo. Porque todo o macho de oito dias era apresentado para o Senhor. E Jesus viu dentro dela a memória do sacerdote pegando o bebezinho e levantando. E dizendo, Senhor, transforme ele num profeta. Transforme ele numa bênção para Israel. Numa bênção para a sociedade, numa bênção para o judaísmo. Jesus viu que ela entregou um sacrifício por aquela criança. E quando ele viu para dentro dele, ele disse, é verdade. Agora eu sei porque que eles choram. Essa criança foi consagrada a mim. E ela foi embora antes da mãe. E Jesus chorou com ela. E quando Jesus olhou para aquele caixão, ele não viu uma criança. Ele viu os sonhos daquela mulher. Ela era viúva. O filho daria sustento a ela no futuro. O filho, toda vez que ela olhava para o filho, ela lembrava do pai. Do marido que tinha ido embora. Era o sustentáculo dela. Já era maldito por estar na terra viúva. Viúva era destratada. Tinha um filho para lhe dar graça. Agora não tinha marido e nem filho. Estava humilhada. Além do sonho estar morto no caixão, a cova estava aberta no cemitério. Aí Jesus entra e para a história. Ele faz aquilo que nenhum sacerdote tinha coragem de fazer. O sacerdote está a 10 metros do caixão. Ele vai e se aproxima do caixão. Ele olha para dentro do esquife. E olha para o homem e diz assim, não chores. E ele levanta aquela mão. De novo. Quando ele levanta aquela mão, os doces lá no canto dizem. O que ele vai fazer? Toda vez que ele levanta essa mão, Algo acontece. O que ele vai fazer agora? Eu quero aqui desmistificar uma passagem da Bíblia. Essa que estou citando. Para que você entenda melhor. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife. Ele tocou o que? Esquife é feito de que matéria? Madeira. Esquife é caixão. Isso. Para que Jesus ia tocar o caixão? Se caixão não ressuscita? Se madeira não tem vida? É que o escritor da Bíblia e todos eles, sendo judeus e bons judeus, queriam limpar a imagem de Jesus. Porque nenhum judeu aceitava ninguém colocando a mão em defunto, em coisa morta. Então escreveram. E Jesus tocou o esquife. Ele não tocou o esquife. Ele enfiou a mão e foi no peito do defunto. Está olhando nos olhos e dizia, não chores. Ele enfia a mão no peito do defunto. Além de estar dentro do caixão, ainda estava amarrado, igual o Lázaro, atado. Parecendo uma múmia. Jesus disse, não chores. Imagina a mão dele procurando o coração sem vida, enfiando a mão no meio das talas. Encontrando o peito do rapaz. Não chores. Moço. Levanta-te. Levanta-te. Você acha que o rapaz simplesmente fez assim? Puf. Deixa eu te explicar o que é que é preciso fazer para um morto ressuscitar. O sangue está coagulado. Seco. O coração explodiu lá dentro. Os rins viraram uma pedra. A pele está esturricada, azulada ou roxa. A pupila dos olhos está dilatada. A língua está virada para dentro e enrolada. Não há mais mucosa dentro da sua boca. Não há mais umidade nas bocas. Os nervos estão travados. Possivelmente a perna do rapaz foi quebrada para ser colocada dentro do caixão. Quando Jesus disse, moço, levanta-te. A vida teve que dar um jeito de entrar nele. O sangue vai ficando líquido de novo. Um calor desce do céu. O hálito de Deus cai dentro da boca do rapaz. A pele seca, começa a ficar volumosa. Os ossos quebrados se juntam. Os olhos voltam a ficar normal. A língua solta. E o rapaz senta. Esse é o Jesus que eu circo. Como eu sempre cito toda terça-feira aqui. Meu velho pai me ensinou um ditado. Quem pode, manda. E quem obedece, é porque tem juízo. Você tem juízo? Me obedece. Levante as duas mãos para cima. Eu profetizo que nenhum dos seus sonhos, ainda que estejam mortos e atados, secos e quebrados, ainda que tenha uma multidão gritando, vamos enterrar, ainda que o coveiro já tenha cavado o buraco e lá está a lápide. O Senhor Jesus manda dizer que nessa noite, ele trava a esse difunto e diz, vai voltar a viver. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Recebe de volta o seu sonho. Leva de volta o seu sonho para casa. Se algum sacerdote seco, queria enterrá-lo, deixa ele gritar num canto. Hoje não tem enterro. Você que gosta de ir para a velória e comer bolachinha com chazinho, hoje não tem bolachinha nem chazinho. Hoje tem festa. Hoje tem celebração de festa. Olhe para o irmão do seu lado e pergunte para ele, depois disso, você ia acreditar que ele era um herói? Responda para o seu irmão. Contra fatos não há argumento. Ele era o Messias. Ele era o Messias. Jesus passou três anos e meio ensinando a eles tudo o que ele sabia. Ele mostrou a eles que tudo o que um homem faz, o outro pode fazer. Ele mostrou a eles que se tiver unção, fé, comunhão com Deus, O impossível pode brotar. Ele graduou cada um deles. Só que enquanto ele ensinava, ele os observava. Ele fazia o que? E sabe o que eu descobri? Vamos para a mensagem de hoje. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que ele descobriu, no meio daquela, dos doze, três grupos distintos. Ele separou os três grupos. O primeiro grupo era o grupo dos seguidores. O segundo grupo foi o grupo dos amigos. E o terceiro grupo, o grupo daqueles que conseguiram intimidade com ele. Detalhe, todos são especiais. Diga para o seu irmão, todos são especiais. Só que diga, alguns são seguidores. São especiais. Mas são apenas seguidores. São especiais. O segundo grupo são amigos. E o terceiro, gente íntima, André. Gente que tem coragem de fazer aquilo que ninguém mais tem coragem de fazer. Os seguidores. Jesus não os isolou. Os usou. Se revelou a eles. Só que os seguidores estavam preparados para ver apenas coisas que todo mundo podia ver. O seguidor pode ver aquilo que é comum. Mesmo que Jesus esteja operando o milagre, mas é um milagre comum. O seguidor pode ver ele mandar o vento e o mar parar. Ver o morto ressuscitar. O seguidor pode ver ele até participar da multiplicação dos pães. O seguidor pode ver ele expulsar um demônio, mas para por aí. Até para orar com ele, os seguidores ficam aqui embaixo. Por quê? Porque estão com ele, mas não se envolveram com ele. Gostam dele, mas não estão apaixonados por ele. Tem afinidade. Mas não estão perdidamente loucos de paixão. Porque quem está louco de paixão faz qualquer coisa. Está entendendo? Quem é louco de paixão salta no meio das águas. Se é tu, manda eu ir. Seguidor, olha para ele. Eu recebi poder. Jesus, eu fui naquela cidade pregar. Não quiseram me ouvir. Eu posso mandar cair fogo do céu e destruir a cidade inteira? Não, calma, calma. Não, mas o senhor deu poder? Dei, mas não é para isso. Calma. Seguidor. É racional. O que ama, faz para o paixão. O amigo é apaixonado. O amigo está com outro no meio de uma batalha. Está apanhando. Tem 15 homens batendo um amigo. Se é amigo verdadeiro, ele não esquenta. Ele vai apanhar junto. Mas não deixa o camarada sozinho lá. O seguidor pensa. Bom, bom, eu sou amigo, mas... Depois a gente conversa. A gente se vê depois. Nós temos esses três grupos dentro da igreja. E como sempre, a matemática bíblica é real. Os seguidores, é sempre o maior grupo. Os seguidores são aqueles que eu costumo chamar de Maria vai com as outras. Tanto faz como fez. São especiais. Foram reconhecidos. Foram salvos. Mas não querem compromisso. Não querem compromisso com aquilo que é sobrenatural. Não querem compromisso com verdades. Querem ser crentes, mas querem ser crentes de domingo. Querem ser crentes de cantar uma musiquinha. Querem ser crentes até entregar o dízimo. Mas para por aí. Não quero compromisso. Não quero expulsar demônio. Não quero testificar. Eu quero ficar aqui na minha. Sou seguidor. Respeito ele. Mas está bom para mim aqui. Nós temos uma geração de seguidores. Gente que é especial porque Jesus se revelou a eles. Mas não tem coragem de ir além do normal. É gente que não quer tirar os pés do chão. Até entraram no rio do avivamento. Mas estão lá com o dedão no fundo do rio. Não solta o dedo. Morre de medo. A palavra do Senhor para você é essa. Solte o dedo e vem nadar. Seguidor tem medo de profundidade. Gosta do status. Mas tem medo de profundidade. Sabe por que nós não operamos mais milagres? Só temos seguidores. Só seguidores. Temos enfeites de igreja. Prepare dois guarda-costas para sair comigo daqui. Seguidores. A igreja está cheia de seguidores. Só gente que do jeito que veio vai. Gente que quer negociar com ele. Gente que está perto dele só para ver milagrezinhos. E quando viu milagrezinho, aplaude. Gente que é coisa simples. Eu quero dizer para você. Conhecer Jesus é como entrar em uma escola. Você pode permanecer lá embaixo. No alfabetismo espiritual. Ou pode ser graduado. Eu não quero ser apenas no jardim de infância. Eu quero diploma de graduação com meu mestre. Pastor, pois não. A oportunidade é dada igual a todos. Sim. Quando ele chamou a mim, chamou a você, chamou o pastor Márcio, chamou a todos. Ele nos chamou para um propósito. A diferença entre a minha vida e a sua. É que eu tive coragem. A diferença entre você e grandes ministérios é que eles tiveram coragem. Não se importaram em apanhar, em ser perseguido, em ser chamado de louco, de fanático, de desequilibrado. Não tiveram medo de apanhar de gente que está na mídia, na televisão, no jornal. Não tiveram medo. Gente que estava cheia de propósito na alma. Eu não sou seguidor apenas. Eu quero marcar o tempo. Existem dois tipos de crentes aqui dentro dessa noite. Aqueles que vivem para serem influenciados. E aqueles que querem influenciar. Pastor, mas está bom ser especial, ser seguidor. Mas pelo menos eu estou no circuito deles. Sim. Só que você nunca vai crescer. Você vai ser como metade dos evangélicos desse país. Só acostumaram a ouvir. Não sabem fazer. Tudo que conhece é porque ouve alguém dizer. Não tem coragem de buscar. Chega de ser seguidor. Apenas. Deixe um upgrade na sua vida, Armando. Vem comigo. Vem comigo. A escolha é sua. Para ser amigo, você tem que ter coragem de fazer coisas que ninguém mais tem coragem. Mesmo que você faça coisas erradas por impulso. Mas é melhor errar tentando do que nunca tentar. É melhor bater com a cara no muro e voltar do que nunca ir. É melhor voltar e dizer assim. Mas eu pelo menos tentei. Do que ser igual a você que está na igreja há 500 anos. Não pisou, não viu o dilúvio. Mas pisou no barco que sobrou na terra. Acha que tem todo o conhecimento aqui dentro. E não sabe ganhar uma alma para Jesus. Só sabe murmurar e perseguir as pessoas. Só sabe mal dizer. Só sabe ver uma igreja crescer e dizer. Aquilo lá é heresia. Abrir as portas. Sai para lá, Satanás. Faça a diferença. Ei. Quer que Deus faça algo na sua vida que Ele nunca fez? Então faça algo para Ele que você nunca fez. 12. Cri coragem. Tem 12 dentro do barco. Só um quis pular lá, pastor. Depois ficaram todo mundo. É, afundou, afundou. Afundou o homem de pouca fé. Ele vem e diz assim. Eu afundei. Mas só eu tive gostinho de pisar na água. Todo mundo reclama do Jacó aleijado. Olha lá o aleijadinho. Agarrou o homem e saiu o aleijado. Estou aleijado, mas recebi minha bênção. Surpreenda Deus. Surpreenda Deus. Chame a atenção dEle. Paulo diz que nós somos um livro aberto. Sim ou não? Sim. Que tipo de livro é você? Romancezinha? Barato? Um gibi? História para vou e dormir? Ou você é um livro cheio de emoções? Livro que é dramáticozinho. A gente lê e põe lá. Livro técnico. Cheio de palavras escalafométicas. A gente lê da sono e guarda. Quando o livro tem história, a gente lê e quer ler até o final. Seja um livro que Deus tenha prazer em ler. Seja alguém que ponha Deus em dificuldade. Mostre para Deus. Pastor, como? Com como? Invoque a presença dos milagres na sua vida. Dê trabalho para Deus. Ministra sobre a sua casa, sobre o seu vizinho, sobre o seu trabalho. Toma posse da terra. Sai dessa vida pobre e seca. Vem prosperar. Vem, caramba. Os amigos caminham com Jesus. Até um certo ponto. Os seguidores. Vem mais abaixo. Até para orar com Jesus, o seguidor tem que ficar mais embaixo. Tem oito aqui. Jesus, vocês fiquem aqui. Eu vou ali para frente orar. Amigos. Jesus tinha três amigos. Nome deles? Nome deles? Aqui embaixo fala Pedro, Tiago, lá em cima João. Um, dois, três. Nome dos amigos de Jesus? Pedro, Tiago, João. Diga para o seu irmão. Os restantes eram especiais. Mas eram seguidores apenas. Pastor, o que que amigo recebe? Além de ser repreendido. Amigo vai mais longe com ele. A revelação é mais profunda. Seguidores, vem só milagres simples. Amigos. Jesus olha para eles assim, ó. Hoje eu vou revelar uma coisa muito profunda. Venham comigo. Lá vem os doze. Pare, nove, volte para trás. Eu quero só os que estão preparados para vir comigo. Pedro, Tiago e João. Vem. Os outros ficam e eles sobem. O que que ele vai fazer? Eles chegam em cima do monte. E Jesus diz, só fique os três aqui. Eu imagino Jesus dizendo, não corram. Não gritem. Não desmaiem. Fiquem aqui. Fiquem me olhando. E Jesus se afasta deles. Está dando para me ver? Sim, Senhor. Olha o que que eu revelo para amigos. Ele abre os dois braços. E começa a flutuar. Começa a brilhar como reflexo do sol. O corpo dele é transformado num corpo glorificado. Ele está lá em cima voando. Está os três. Um agarrado, o outro tremendo. Um caiu, ele não caiu. Ele falou para não cair. Ele está revelando. É porque ele viu alguma coisa na gente. Senhor, Senhor. Deixa a gente dobrar o joelho. Vai, dobra. Os três. Eu imagino Pedro, Tiago e João. O que que é isso? Ele voa. Meu super-herói voa. Ele está subindo. Quando ele está lá em cima, está os três aqui, quase desmaiado. Parece dois figurões para ele. Os maiores heróis de Israel. Moisés e Elias. Como é que eles sabiam? Lógico. Os dois se apresentaram. Ei, vocês são amigos dele? Meu nome é Moisés. E o meu é Elias. Esses aí mesmo. O senhor abriu o mar? Aham. O senhor subiu na carruagem? Aham. O senhor representa os profetas? Aham. O senhor representa as leis? Sim. Vocês são grandes? Somos, mas não tão grandes. Eu, Moisés, represento a lei. Eu, Elias, represento os profetas. Mas nós dois. Moisés, já ensaiamos lá no céu. Agora, a coreografia. Um, dois, três. Um de lá, outro de cá. Aponto o dedo para eles. Mas a ele vocês devem seguir. Ele é maior do que os profetas. Ele é maior do que a lei. Ele é a graça. Ele é a graça. Segura um pouquinho. Eu vou te explicar agora porque que um irmão no nosso meio não chora, não grita. E porque que o outro quase desmaia, quer pular de cabeça para baixo. É uma questão de intimidade. É amizade. Ainda não. É só isso. Eu não maltrato os seguidores. Pastor Marco, os irmãos que estão em uma igreja tradicional, que não gritam, não pulam, não cantam, não oram, não acreditam em línguas. Eles vão para o mesmo céu que a gente? Vão. Mas, pastor, vão porque a salvação é pela graça. Não é por nada que o homem faça. É por aquilo que ele fez. Ah, pastor, então, então, eles pelo menos são equilibrados. Ninguém mexe com eles. Comigo, que pulo, grito, me chamo de louco, desequilibrado. Eu vou ser um deles. Fica onde você está. Pergunta para mim, por quê, pastor? Quando a gente for arrebatado, todo mundo. Quando atravessar o portão e chegar lá dentro, os irmãos nossos, que são só seguidores, vão ficar apavorados. Não acreditam em línguas, fogo, anjo, cavalo de fogo. Imagina entrar lá dentro. Olhar para o trono, Deus é o fogo consumidor. Segura, segura, segura. Até eles acostumar com o ambiente lá em cima, pastor, mas o povo da Batista da Lagoinha já fez a festa. Aleluia! Estamos num tempo de avivamento. Aleluia! Segura um pouquinho. Senhor Jesus, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo agora? Aqui dentro, lá fora, pelo telão ou em casa, assistindo. Pela internet. Enche eles até não aguentarem mais. Agora, agora! Rashiach! 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 Íntimos de Deus. Segure um pouquinho. Sente. Sente. É por isso que há tanta diferença de crentes. Todos são especiais. Lembrem disso. Todos e todas as denominações são especiais. Mas a maioria são só seguidores. Alguns são amigos. Esses que são amigos enxergam o céu pelo lado de dentro. Recebem revelações que ninguém mais recebe. E não tem o que falar. Vai fazer o que? O cidadão pagou o preço. Buscou. Acreditou. Devorou a Bíblia. Jejuou. Pediu. Bateu. Jesus pegou e abriu e deu para ele. Não adianta ficar com inveja. Pode perseguir. Pode escrever o nome da pessoa. Pode execrar de uma denominação. O dom Jesus deu. E ponto final. O cidadão é amigo de Deus. Segura aí. Senão a gente não vai embora hoje. Olhe para cá. Já temos dois grupos. Pastor Márcio e André. Seguidores e... Dá uma olhadinha para o seu irmão de novo. Pergunta para ele aí. Seguidor ou amigo? Diga. Lembre. Todo mundo é especial. De uma forma ou de outra a gente entra lá. Olhe para mim. Seguidores e amigos. Segure só um pouquinho. Agora eu vou te mostrar como faz para chegar no auge. E ser íntimo de Deus. Os três amigos. Onde Jesus ia. Eles iam junto. Pastor. Eu posso pedir para três pessoas subir aqui? Preciso de três cidadãos de terno aí. Deixa a Bíblia aí. Deixa a Bíblia aí. Põe a Bíblia. Vem cá. Vamos ver quem que é o mais bonito? Todos, né? Mas o Senhor é o mais idôneo. É o mais idôneo. Fique aqui. Não é velho. É idôneo. Fique aqui. Esse aqui vai ser Jesus. Aleluia. Fica em você dali. Pedro e Tiago. Fica lá. Aqui está João. E os nove sentados. Todo mundo comendo peixe frito. Jesus gostava de churrasco de peixe. Está na Bíblia isso. Ele era chegado em peixe. Não se estranhe se na boda do cordeiro tiver um peixe frito assado. Não se assuste. Fique aqui do lado dele. É para ficar do lado. Cabra ruim. Fica um do lado aqui. Todo mundo lá. Mas os amigos sempre perto dele. Perto, mas não tão perto. Você é só amigo por enquanto. Os amigos estão aqui. Os seguidores e os amigos. Dia vai, dia vem. Dos três amigos. Um. Começa. A se aproximar mais dele. Estão comendo um peixinho frito. Os dois, às vezes, ficam parados. Mas tem um que. Outro dia. Outro churrasco. Jesus está contando as parábolas. As histórias. E os outros dois. Dá uma olhadinha para ele aqui. Faz uma carinha assim. Com o xixão contra ele. E ele está aqui. Ele não está nem aí para o que eles estão falando. Está aqui, pastor. Outro dia. A intimidade, eu já disse. A intimidade é uma coisa interessante. Além de estar aqui. Eu quis adorar. Segura. Outro dia. Ele está assim. Pergunte para mim. Ah, pastor. Fazer isso é fácil. Diga para mim. Pastor, fazer isso é fácil. Hoje. Há dois mil anos atrás. Ser judeu. Você vê um judeu andar de mão dada com um homem. Se você vê alguém aí fora de mão dada com outro homem. Você já fica todo malicioso. Preconceituoso. Imagina dois mil anos atrás. No oriente. Onde a cultura é extremamente machista. Contra. O. A feminalismo. Está na bíblia. Paulo pregando contra isso. Já tinha a história de Sodoma e Gomorra. Um homem encostar no outro. Eu imagino que João passou. Mesmo entre os seguidores. Mesmo entre os amigos. Ele não se importou com o que os outros falaram. Devem ter chamado ele de pederastra. Devem ter chamado ele de diferente. Estranho. E Jesus nunca o recriminou. Pelo contrário. Um dia Jesus percebeu que o coração dele estava todo mundo com inveja dele. E Jesus abraçou João e disse assim. O que importa a vocês todos que ele viva. Até que me veja vir no meu reino e na minha glória. Seguidores e amigos todos tiveram morte truculenta. Foram mártires. Ajudaram. Fazer o nosso movimento crescer. O sangue deles foi semente em terra fértil. Novado seja Deus pela vida daqueles homens que faleceram. Com exceção é claro de Judas. Mas que depois esteve ao seu cargo culpado por um outro. Todos. Sem exceção foram martirizados. Seguidores. E amigos. Mas aquele que ficou íntimo. A morte não conseguia pegar ela. A morte não conseguia pegar ela. Ele pastoreou Éfeso. Ele ensinou as igrejas. Ele que começou o ministério dele cheio como um evangelista. Senhor eu quero mandar fogo naquela cidade e destruir. Quando ficou bem velhinho ficou tão amigo de Jesus que ficou parecido com ele. Ficou tão íntimo que ficou parecido com Jesus. E disse assim. Filhinhos. Filhinhos não pequeis. Mas se pecar. Fiquem tranquilos. Temos um advogado para comprar. Vocês conseguem imaginar ele. Que hora antes queria destruir uma cidade. Porque não ouviram ele pregar agora. Ele está dizendo assim. Senhor se você pecar. Jesus vai te ajudar. Ele ficou parecido com Jesus. A morte não levava ele. Ele tem 90 anos de idade. Um imperador de Roma resolve encarar ele. Dizendo assim. Vai parar de adorar esse Jesus ou não? Ele disse. É claro que não. Mas eu vou te matar. Faça isso logo. Eu já caí da escada. Já naufraguei. Já caí de cima. Ninguém me mata. Eu não morro. Você não morre por quê? Porque eu sou íntimo dele. Um imperador de Roma fez assim. Ninguém te mata. A morte não te pega. Pois eu vou dar um jeito. A sua morte será pior do que a de todos. Ele pega um senso e vê como todos morreram. João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago ao fio da espada. Alguns decapitados. Tomé esfolado. Ele para todos. Ele viu todas as mortes. Ele disse. Eu quero arrumar uma morte que nenhum deles teve. Você é o último. Então sua morte vai ser pior. Ele tem uma ideia brilhante. Veio dos quintos dos infernos. Faz um tambor de azeite quente. Acende um fogo e fica borbulhando. Azeite fervendo. O imperador chega diante de João. Diz assim. Está aí. Ou nega. Ou te joga aí dentro. Ele diz. Eu imagino João olhando. Se eu fosse um pouco mais novo. Eu pulava aí dentro. Você pode me dar uma ajudadinha. Porque é de 90 anos de idade. Meu filho. Me ajuda. Você não tem medo da morte? Rapaz. Mas a morte é minha amiga. Rapaz. É a carruagem que vai me levar para junto daquele meu íntimo. A tradição diz. Que quando jogaram João lá dentro. Espanto para todo mundo. A primeira sessão de bronzeamento artificial da história. A primeira sessão de hidratamento. Que morra de inveja a irmã. Que é vaidosa. Que fica hidratando a pelezinha. O primeiro homem da história. A hidratar a pele inteira. Com azeite quente. Fervendo. Azeite escorrendo pelo corpo. Azeite não queimava. Ele enchendo a boca de azeite. Ô rei. Cai aqui dentro. Vem. Ô João. 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 Segura. Porque agora você vai voar. João. Por que que esse azeite quente não te queima? Simples. Como eu era íntimo dele. Ele botou um azeite aqui dentro. Que é mais quente do que esse. Recebe um pouquinho desse azeite aí. Chave para abrir céu não fica na mão do crente. Fica no joelho dele. Botou o joelho no chão. A porta se abre. Aí ele dizia. Eu estava de joelhos. Quando eu ouvi uma voz por detrás de mim. E eu virei para ver quem era. Era o meu íntimo. E ele estava bonito. Seus olhos estavam como fogo. Seus cabelos como a lã branca. Uma roupa branca no corpo. E um cinturão de ouro no peito. O seu pé reluzia como o latão que saia da fornalha. E da sua boca saia uma espada com os dois filhos. Dizendo. João. Quem é íntimo não fica na terra. Sobe para cá. Fique de pé comigo, igreja do senhor. Pegue na mão do senhor, irmão. André, prepara aquela música do milagre para cantar. Pegue na mão do senhor, irmão. Olhe para mim. Quando eu era garoto na igreja. Me chamavam de louco. Fanático. Eu era o famoso espalha rodinhas. Ninguém queria ser meu amigo. Porque eu só sabia falar de Deus. Não aceitava piadas imorais. Não aceitava carnalidade. Eu era chato. Confesso. Mas eu não era porque eu queria ser. É porque eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser mais um. Tudo custa um preço. Está entendendo? A unção. A única coisa de graça que temos no reino é a salvação. De graça para a gente. Porque alguém pagou um preço alto. A unção de Deus custa caro. Que é um salvação. Que é um salvação. Está preparado para ser excluído do rol de amizades. Um dia, pastor Márcio, André, Nil, Nivea. Eu entrei dentro da igreja desesperado. Porque eu me senti sozinho. Eu tinha 16 anos. Madrugada. Eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, por que eu não posso ser igual aos meus amigos? Eles vão jogar bola. Eles vão para o cinema. Eles vão namorar. Vão paquerar. Vão fazer um monte de coisas. Por que eu não posso ser igual a eles? Não que isso seja errado. Está entendendo? Tem coisas que Deus exige de você. Que não vai exigir de mim. Tem coisas que Deus vai exigir de outras pessoas. Não vai exigir de você. Eu conheço a história do pastor Márcio. Num tempo que ele andou descalço aí na terra. Deus exigiu isso dele. Ele não transformou isso numa doutrina. Chamaram ele de louco. Não é, pastor? Eu imagino. Tem coisas que Deus exige de você. E Deus exigiu de mim uma separação. Eu chorava. Diz, Deus, por que eu não posso ser igual a eles? O Espírito do Senhor veio numa madrugada e falou no meu ouvido. Porque eles nunca serão igual a você. Todos os meus amigos que eram os paqueradores da igreja, eram os moços que eram mais famosos. As meninas que chamavam mais atenção. Só se esqueceram de uma coisa que o tempo passa. E depois de 15 anos, eles estão lá na minha cidade. Casados. Um trabalhozinho normal. Indo na igreja de domingo a domingo. Cheio de problemas. Porque não santificaram a vida quando podiam. Tudo que planta, o homem colhe. Os que me chamavam de louco, de fanático. Quando eu estou na cidade, descobrem. Eles ligam para todo mundo e enchem a igreja. Quando terminam o culto, eles veem me abraço e dizem assim. Por que eu não fui igual a você? Quantas vezes? Tem gente que já me pediu perdão um milhão de vezes. Por que eu te chamei de louco, de fanático? Deus está pesando a mão em mim. Diz, não, Deus não faz isso. Foi uma opção sua. Eu optei em ser diferente. Lembre-se, todos são especiais. Servidor, amigo e íntimo. Mas só pode ter revelações profundas. Aqueles que pactuarem mais fundo com Deus. Nada que você faz em sacrifício ao Senhor. Fica em vão. Nenhum tipo de jejum que você faça. Quer seja de palavras, quer seja de roupa, quer seja de comida, quer seja... Se for para Deus, para ser uma pessoa diferente. Não fique em vão. Se for marcar em algum lugar no céu. Eu te convido hoje, mineiro, a mudar de vida. A deixar de ser só mais um seguidor. Eu te convido a se envolver com Deus. Posso dar um testemunho, pastor Márcio? A primeira vez que eu estive aqui naquele domingo, quem estava aqui no domingo que eu participei? A primeira vez. Tinha um rapaz ali, naquela galeria, um rapaz forte. E o Senhor me deu uma palavra de revelação para ele. Da mente dele, que ele tinha uma veia entupida e o Senhor estava mudando a vida dele. Hoje, quando eu cheguei, eu cheguei de manhãzinha hoje em casa, de São Paulo. A gente está aí, eu moro no interior, mora a 500 quilômetros de São Paulo. Estou dentro do escritório, de repente eu vejo um rapaz sentado lá. Eu te conheço. Ele já começou a chorar. Pastor, sou eu aquele rapaz que há dois meses atrás, Ana Batista. Falei, o que você veio fazer aqui, rapaz? Vou me mostrar para o senhor o exame. Eu te conheço. Eu te conheço.